Olá, seja bem-vindo ao curso de as bases químicas da vida voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é lipídios 1, astros e graxos. O que é importante saber que assim, como os carboidratos e outras moléculas orgânicas, os lipídios são formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. Entretanto, nos lipídios, pessoal, a quantidade de carbono e hidrogênio é muito maior do que a de oxigênio, o que confere a essas substâncias propriedades diferentes das dos glicídios. Além disso, os lipídios podem ser encontrados associados ao fósforo, ao enxofre e em menor quantidade ao nitrogênio. Então, vamos primeiro falar sobre os ácidos graxos, que são os primeiros lipídios que nós vamos ver. O ácido graxo é um ácido carboxílico da cadeia alifática. São considerados componentes orgânicos, ou em outras palavras, eles contêm carbono e hidrogênio em suas moléculas. Este ácido são utilizados quando as gorduras são quebradas. São pouco solúveis em água. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade e podem ser usados como energia pelas células. Os ácidos graxos são classificados em monoinsaturados, poliinsaturados e saturados. Então, estes são os ácidos graxos. Os ácidos graxos são encontrados em óleos, vegetais e gorduras animais. E não são considerados gorduras boas. Por isso, devem estar incluso na dieta alimentar, uma vez que o corpo precisa deles para diversos fins. Principalmente, os ácidos graxos poliinsaturados, ou ácidos graxos essenciais, que conferem ao organismo uma série de benefícios. Então, ao longo das cadeias lipídicas, são de maneira geral denominadas ácidos graxos. Ácidos graxos são moléculas formadas por cadeias de átomos de carbono, em cuja extremidade existe um grupo carboxila. Dependendo da quantidade de ligações duplas, entre os carbonos de cadeia, ácidos graxos têm diferentes propriedades. Os ácidos graxos insaturados têm um ou mais carbonos unidos à ligação dupla. Geralmente, os ácidos graxos insaturados são ligados à temperatura ambiente. Se há somente um carbono com ligação dupla, diz que a molécula é monoinsaturada. O ácido oleico é um ácido graxo monoinsaturado, encontrado no azeite de olívia e nas membranas das células animais. Se há mais de uma ligação dupla, diz que a molécula é poliinsaturada, como o ácido linoleico e o ácido aracndônico. Ácidos graxos poliinsaturados são importantes para o funcionamento do organismo humano e devem ser inclusos na dieta alimentar. O milho, a soja e alguns peixes marinhos são fontes importantes desses nutrientes. Nas cadeias lipídicas saturadas, nenhum dos átomos de carbono apresenta ligação dupla. Estes recebem esse nome porque todos os carbonos têm sua ligação saturada, somente por átomos de hidrogênio. Os ácidos graxos saturados são geralmente sólidos à temperatura ambiente. Por exemplo, as gorduras animais, a manteiga e a margarina vegetal. Então, esses são os nossos ácidos graxos. E as gorduras? Vamos aprender um pouco mais sobre as gorduras. As gorduras, pessoal, elas são formadas pela junção de uma molécula de glicerol, um álcool de três átomos de carbono, com uma, duas ou até três moléculas de ácido graxo. O tipo mais comum em abundante de gordura é o formado pela união de glicerol com três ácidos graxos, sendo por isso denominado triacilglicerol ou trigliceride. Então, pessoal, pertencendo à categoria dos estéres, que são formados por meio da reação com álcool, chamado de glicerol com ácidos orgânicos de cadeia longa, conhecida como ácidos graxos. O exemplo que ocorre com os carboidratos, a reação do glicerol com os ácidos graxos é de condensação, havendo liberação de moléculas de água. Como o glicerol é um trialcool, possui três terminações na molécula. Os ácidos graxos e eles se ligam, formando-se os chamados triglicérides. Nos seres vivos, existem diversos tipos de triglicerídeos, uma vez que são muitos tipos de ácidos graxos neles participando. Então, as gorduras ainda servem como reserva de energia pessoal, porque os triglicerides são uma reserva energética para animais e plantas, pois são armazenados sobre a forma de gordura. As características das gorduras as tornam adequadas para compor o estoque de energia nos seres vivos. Em primeiro lugar, elas têm os mais altos conteúdos energéticos entre os nutrientes, quase o dobro do conteúdo dos carboidratos e das proteínas. Em segundo lugar, por serem moléculas apolares e insolúveis, não aceitam e nem necessitam de água para que estejam armazenadas. Certas aves e mamíferos de regiões frias engordam antes de enfrentar o inverno rigoroso. O acúmulo de gordura ocorre mesmo, se não há na dieta grandes quantidades de lipídios. Isso devido a um fenômeno denominado de interconversão metabólica, no qual outros nutrientes, como os carboidratos, podem ser convertidos em gordura. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ácidos graxos e gorduras. Obrigado por assistir. Estou te esperando na nossa próxima aula. Muito ansioso para o nosso próximo encontro, hein? Um beijo no coração e até lá! Um beijo no coração e até lá!